A neve está caindo, mais lenta que o normal É tão bom te ver sorrindo, deu certo no final Meu irmão não lute, como assim, me escute Você nunca vai vencer, e quanto a você Meu trabalho está feito, esse era o único jeito Eu vi, bem na minha frente, meu irmão morrer Mas tá seguindo, com a faca na mão Todos ficam indo, todos perecer Eu não podia agir Meu chefe, andai me cair Não chegou, na velha sala Você está vendo, não é quem esperava A coisa muda, mano eu tenho uma pergunta Saudações Mano, eu não entendo você Suas ações Me responda, por quê? Se você não está vivo, para de julgar Esse papel é meu, mas não consigo parar de chorar Você pode mudar, esse me te ajuda Humanos, eu vou te provar Eu acredito que todo mundo pode mudar Se tentar, então humanos, me ajuda Faremos isso, eu não vou mudar Essas páginas caindo, não sobe Pro meu irmão, rosto sorrindo É a minha determinação E dói demais tentar Te fazer acreditar Não vou te enviar de você Não tem pra que Eu te pergunto, não dói ver um amigo sofrer Estou tentando entender O que ainda